Pessoal, você que está acompanhando nesse momento, deixa eu puxar a câmera para o lado de cá. Aconteceu um acidente com o vereador Martins e ele se encontra aqui na sala vermelha. Conversei com o vereador, um pouco instante. Isso aconteceu por volta de meia-noite para uma hora da manhã. Ele estava vindo para a cidade, que ia pegar o carro para ir para Salvador. Mais ou menos nesse horário, aí estava indo uma pessoa à noite a pé, segundo a informação, estava indo ali para o sargento. Informação aqui do sobrinho que passou que ele estava no parque de exposição e estava indo a pé para o sargento. Próximo ali a Agis, ele foi atropelado. Por um carro, a gente não sabe se é um carro pequeno ou grande. E ele veio a óbito no local. Ficou no meio da pista, que é a 324, que passa ali, passa aqui no centro da cidade. E de laje de batata vinha o vereador Martins, que terminou passando por cima das pernas dessa pessoa, que estava já sem vida em cima na pista. E a moto terminou perdendo o controle e caindo. E a guarda municipal foi até o local e trouxe ele aqui para a sala vermelha aqui na roupa de Jacobina. O vereador Martins será transferido para Salvador para fazer a cirurgia, que quebrou a calvícula. É, conversei com ele em pouco instante, estava tranquilo, tomou o remédio em pouco instante para aliviar as dores. É, a informação que ele não sabe o que aconteceu. Terminou apagando também e logo voltou ao normal. Mas está aqui, está bem, está conversando comigo. E ainda hoje vai ser transferido aí para a cidade de Salvador, onde vai ser feita uma avaliação e a cirurgia, né? A gente chegou até a pensar que ele ia passar aqui para o hospital regional para fazer a avaliação, se daria para fazer aqui no hospital, mas saiu para Salvador. Essa ambulância que você viu nesse momento chegando aqui. Eu até cheguei a falar com o rapaz se era essa ambulância que ia fazer essa transferência. Eu disse... Não, não é essa ambulância. É outro que está vindo aí. Mas está aí, pessoal. Acidente na BR-324, você que está de moto ou de carro, tem que ter bastante cuidado. Porque pelo menos três corpos no IML Jacobina foi causado por um acidente na BR-324. Amanheceu nessa sexta-feira aqui no IML Jacobina. Três corpos só de acidente na pista. Então está aí, a gente fazendo esse registro. A gente vai ficar aguardando aqui porque a qualquer momento ele vai sair por essa porta, o vereador Martins. O irmão dele está aí, o irmão dele está aí do lado dele. E a qualquer momento a gente volta com mais informação para você aqui da UPA de Jacobina.